Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, pecuária de precisão, fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta, SNL Agropecuária, genética com inovação e qualidade, HC Veículos, a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul. Mais um Terra Pecuária iniciando, seja muito bem-vindo a essa edição fresquinha e com reportagens imperdíveis. Olha só o que tem pra hoje. Vamos conferir o show de genética do Sindicato de Caxilho. As fêmeas da fazenda Camparino invadem a telinha. Os reprodutores da tradicional fazenda Santa Tereza. Tem a Nelore SNL diretamente do estado do Rio de Janeiro. E ainda a Maabe com seus jumentos pega e moares. O Terra Pecuária está no ar. Eu te convido a ir comigo até Salles em São Paulo. É a seleção Sindicato de Caxilho e sua genética pioneira. Todo mundo tem um propósito na vida. E fundamental é a realização. Algumas pessoas sonham alto, querem grandes feitos e esquecem que o maior feito da vida é isso aqui. A união familiar. Esse cara com essa mulher conseguiram essa família maravilhosa. E demonstram isso não somente na vida pessoal, como o reflexo é na vida profissional também. Adalde, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu te falei que eu li uma reportagem falando que um dos grandes problemas das empresas grandes hoje é a sucessão e você conseguiu um feito histórico que dizem até que dessas empresas familiares só 4% entram na quarta geração. Você está na quinta geração já e daqui a pouco tem mais. Isso é uma benção de Deus. Eu acho que a minha família, tanto meus pais, meus avós, meus tios, eles sempre uniram a família e sempre vivemos assim na fazenda. Eu fui criado do jeito que eu criei eles. As minhas filhas sempre me acompanharam em Uberaba quando eu levei um casal de bezerro. Nós fizemos muita prova de Timpene junto, o Adaldinho veio depois, o João Geraldo, a Carolina. Então a minha família sempre acompanhou essa parte. Como foi para vocês? Vocês também tiveram essa infância? Ah, lógico, com certeza. A gente foi criado em fazenda. Agora eu já sou mãe, tenho a Carol e o João Geraldo. Sempre a gente vai para a fazenda para que eles tenham esse amor e essa convivência com a natureza, com os animais, com o gado cinde, né? Que a gente vai dar continuidade no trabalho que meu pai tem feito. Tem que passar o gosto para as crianças também, né? Quem foi que competiu a cavalo? Nós? As duas? E como foi isso? Foi natural? Foi, não. Eu amava. Sinto até muita saudade. Era muito gostoso. Eu, meu pai e minha irmã eram um trio. Era muito bom. Todo esse envolvimento dos filhos se deu também a participação sempre ativa da elegante matriarca Renata. Eu sempre participei. Meu marido, do esforço do meu marido, sempre muito dedicado. Foi chorando. Isso é importante. É emocionante, né? É muito emocionante ver a luta dele, trabalhando com o cinde, com muito esforço. Foi, lutou, lutou. E aí conseguiu chegar assim, onde ele sempre sonhou. Hoje é uma raça que está muito reconhecida. E o Adaldinho? O Adaldinho está aqui quase todo dia, né, Adaldinho? O que você quer ser quando você ficar mais velha, Adaldinho? Cuidado sem você fazer em dentro. Isso aí. E em relação a esse leilão, Adaldinho, é um leilão muito importante, tradicional. É a maior feira do Zebu do mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre o que vocês estão reservando. Isso eu acho que vai superar, porque é 100 anos de ABCZ, 80 anos da nossa criação. Eu deixei o Geraldo e o Fernando entrar no meu rebanho, escolher todas as minhas reservas. Então, é muita qualidade, as nuvilhas eram o padrão que eu gostaria de ter. E hoje eu estou disponibilizando para o mercado. No leilão Essência da raça cinde, contará com todas as categorias, democratizando essa genética que é uma referência no mundo. Sendo inclusive fonte de homenagens internacionais pelo trabalho de excelência. Não existe elevador para o sucesso. É preciso subir cada degrau. E a família Castilho vem construindo essa escada há mais de um século. Muito trabalho, perseverança, amor e capricho tornaram o criatório Cinde Castilho um exemplo de qualidade. É a fonte que todo criador de cinde vem molhar as mãos. Grandes são as conquistas. Maiores ainda são as pessoas que fizeram parte delas. E ainda há muito caminho a ser percorrido. Vontade de fazer sempre o melhor e contribuir para a disseminação do cinde não faltarão. Dia 30 de abril, convido todos vocês a participar através da televisão ou vindo no nosso leilão, prestigiar o nono leilão Essência da raça cinde. Na terça-feira, no horário do almoço, o seu Odáudio espera a todos. Informações com a Conect Leilões. E direto de Cáceres, no Mato Grosso, o seu José Humberto Villela nos mostra as fêmeas que irá levar para a Exposebo. O conhecimento apurado de pecuária, aliado à personalidade exigente do seu José Humberto, tornaram a Fazenda Camparino uma verdadeira escola de como fazer gado. Seu José Humberto, o que todo criador procura são animais funcionais, animais férteis, animais produtivos. Analisando a parte teórica da Camparino diante dos leilões e analisando a parte prática diante desses animais, a gente percebe que vocês conseguiram atingir esse objetivo. Qual o diferencial do trabalho da Camparino para conseguir isso? O que eu mais prezo na Camparino é porteira. É repartar o gado bom do muito bom, você entende? E trabalhar, eu faço uma multiplicação através de FIVA aqui. Uma vaca que eu comprei, tive a felicidade de acertar, que ela é bonita e boa, que é uma coisa difícil. A FIGA, eu comprei do Claudinho há uns 14 anos atrás, ela era uma vidotinha. Nós temos 499 netos e 501 bisnetos dessa uma vaca. Então, se você acertar vacas boas e saber multiplicar com toros bons, fazendo uma variedade genética, para você ter várias aberturas, com poucas vezes boas você faz um rebanho. E com muito empenho, muita observação, e apartando o melhor do pior. Isso é uma luta, eu sempre falo, a pecuária é quem tem muita pressa como cru, né? Agora, no dia 1º de maio, tem um super leilão com três potências, né? A Camparino já é uma referência, como a gente está falando, e aí vem terra brava, genética aditiva, para fazer um super leilão. E aí? A Camparino aproveitou o vácuo, pegou os dois grandes e está indo atrás. Eu tenho a impressão que vai ser um sucesso. Eu conheço a vida dos outros também, não é só a minha. Eu tenho certeza que ninguém dos três vendeu cabeceira de fêmea na vida. E é a primeira vez que nós vamos fazer isso, os três, né? Mas vamos encarar esse posebú, que é o mercado mais diferenciado, exige mais características raciais. E vamos encarar os feras lá, né? Tem uma prosa entre nós que fazenda, para ser lucrativa, precisa ser grande. E a gente precisa ter escala na pecuária, precisa ter muito gato. Então, ele está bem enquadrado. Ele é um grande fazendeiro e tem um grande rebanho. Ele é um verdadeiro dupla aptidão. É um dos melhores fazendeiros que eu já conheci e um dos grandes selecionadores de zebu que eu conheço no Brasil. Eu acho que o trabalho do Zé Humberto, eu vou resumir numa frase, o céu é o limite. As fêmeas preparadas para este leilão surpreenderam até a equipe. Gilson, nesses 22 anos aqui, você já viu alguma vez seu Zé Humberto abrir as porteiras para levar esse tipo de animais da cabeceira? Não. Primeira vez que ele resolveu, foi até uma surpresa para nós que a pedana falou, vou fazer um leilão de fêmea. Aí ele foi logo e escolheu a toalha, a filha da toalha, a Trivela, que é a irmã da toalha. Ué, o que está acontecendo? E uma filha da Olimpíada. Aí ele falou, o que está acontecendo com o chefe, né? Aí a gente ficou meio surpreso. E as bezerrinhas também que estão indo vender, as precocinhas, prenha, as bezerrinhas que vai dar desmama. Quem comprar vai ficar muito feliz que está levando uma bagagem de genevação. O primeiro leilão Terra Brava Camparino Genética Aditiva vem para abalar as estruturas da Exposebu 2019. O rigor na seleção desses animais foi absoluto. O que foi exigido para participar desse leilão é que fossem fêmeas diferenciadas, né? Não fossem uma fêmea qualquer. Então a gente teve o maior cuidado com a organização do leilão, com o que foi solicitado a gente. E também com os clientes que vão adquirir animais desse leilão, que fossem animais de mais alto valor genético. Animais que realmente fossem agregar, que vai somar dentro do plantel de quem adquirir esses animais. Todo o capricho e perfeccionismo do seu Zé se refletem em cada detalhe. Nos tapetes verdes, demonstrando a fartura e zelo, na organização e estrutura de manejo, na preservação das florestas e abundância em água, e se estende até a receptividade e carinho com todos. Outra característica marcante que torna a marca um sinônimo de confiabilidade é a sinceridade e a autenticidade do selecionador. Não gosto de convidar ninguém para o leilão, mas convidar para o leilão, para mim, é a mesma coisa que convidar para o inferno. É o troço pior do mundo. Eu custo aguentar o meu, mas o cara que for lá, eu vou sentir um prazer imenso de recebê-lo, né? E que se não puder ir, que acompanhe pela televisão. O primeiro leilão Terra Brava Camparino e Genética Aditiva é no feriado, dia 1º de maio, às 13h, no recinto Leilopec. Informações com a equipe da programa Leilões. No quesito tradição, a fazenda Tereza de Marco Vaz entende bem. Por isso, traz uma super oferta de reprodutores Nelore P.O. Olha só. Música No capim de Mombassa, esses raçadores caminham de forma imponente, mostrando por que a raça Nelore é um símbolo marcante no setor que produz carne de qualidade para o Brasil e o mundo. Essa forte presença é característica da fazenda Santa Tereza, criatório que prima por sua tradição ao se preparar para mais um leilão no quintal de casa, na cidade de Rio Negro, no MS. A gente acredita que o compromisso, nós da Santa Tereza, é estar sempre se apresentando bem no Rio Negro, porque é lá sim o primeiro leilão e o mais tradicional leilão do Rio Negro. Esse ano, com algumas particularidades, a Santa Tereza vem apresentando algumas linhagens da Arroio Sexto, algumas linhagens da fazenda Nelore Naviraí, Camparino, e do trabalho de pressão de seleção da genética aditiva. E essa junção de linhagens aqui está dando muito certo, a gente está colhendo bons frutos e eu acredito que o Rio Negro vai estar satisfeito com a melhor tourada que a Santa Tereza já levou. A marca RRV nos apresentou com muita humildade, reprodutores escolhidos pelos olhos e por avaliações genéticas distintas no mercado, resultado de muito capricho e cuidado com essa 12ª edição. São animais de duas eras, são animais de 30 meses, de 32 meses e uma safra de 20 a 24 meses. A gente tentou mesclar para poder estar atendendo todos os tipos de criatório. Tem gente que opta por animais mais zerados, animais mais bem adaptados para o seu determinado sistema de criação. E tem gente que gosta de animais mais novos para estarem sendo já adaptados na própria propriedade. E desses animais mais novos, de sangue mais novos aqui da fazenda, o que a gente tem visto é que o ponderal, o volume de carcaça, o volume de costela aumentou e a gente não perdeu o que a Santa Tereza mais gosta, que é o padrão racial. A Torama expressa sua rusticidade sendo criada a pasto, mas na reta final da preparação do remate, recebe uma suplementação de 1% do peso vivo, suficiente para uma resposta rápida de alto desempenho. Nós da MS Foods, que somos um representante e distribuidor da Cargill, da marca Nutron aqui no estado, temos uma parceria com o Nelord Santa Tereza. Esse ano tivemos a oportunidade de estar trabalhando junto e estamos muito satisfeitos e surpreendidos com o resultado que estamos conseguindo obter aqui na fazenda. O que vem me chamando a atenção nos animais da Santa Tereza é a velocidade de acabamento e o volume de carcaça que eles vêm expressando de maneira precocemente. Se vocês observarem aí, os animais estão por volta de 20 meses e já mostram a sua característica genética, já mostram o seu ponderal e o seu desenvolvimento. Já deu para perceber que a meta por aqui é a busca constante por resultados sempre satisfatórios no bolso dos clientes. Neste remate do dia 4 de maio em Rio Negro, estaremos ofertando 50 animais Nelord P.O., todos com exame andrológico completo e registro definitivo. E estará presente, juntamente a Santa Tereza, o Nelord Naviraí, em mais um evento na parceria que o Marco vem fazendo junto ao Claudio Sabino Filho. E alguns criatórios importantes da região do Rio Negro. Convido os amigos e criadores para o 12º Leilão Fazenda Santa Tereza, que será realizado em Rio Negro no dia 4 de maio, no sábado, às 12 horas, no recinto Antônio Martins de Matos. Conto com a presença de todos. Muito obrigado. É no dia 4 de maio, a família Nelord e RRV espera todos em Rio Negro. Informações no site da Capitaliza Leilões. Vamos para os comerciais e voltamos já, já. Não sai daí. Estamos vivendo um novo tempo e a HC Veículos sempre está pronta para lhe atender, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia, segurança e design. L200 Triton Sport, a casca grossa da Mitsubishi. Venha fazer um test drive. Aproveite e conheça o lançamento que já é sucesso. Eclipse Cross, o SUV que vai te surpreender. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi, em Mato Grosso do Sul, 3358-1300. Leilão de Touros Premium EAO Exposebu, com uma oferta especial de 40 megatouros. Animais avaliados pela PMGZ. 2 de maio, quinta-feira, às 12 horas, no Taterçal Rubico de Carvalho, em Uberaba, Minas Gerais. Durante a Exposebu 2019. Leilão de Touros Premium EAO. Uma realização programa leilões com transmissão do Canal Rural. De volta a Conta N Noara, que nos fala de uma seleção jovem na raça e gigante na qualidade genética. Vamos até São Fidelis, no Rio de Janeiro, meu estado. Esse espetáculo de paisagens que você acabou de ver é daqui da cidade de São Fidelis, no Rio de Janeiro. Berço de uma marca que está nascendo agora no Nelore PO, mas já traz toda uma história de paixão e dedicação com a pecuária. Eu vou bater um papo aqui com o Beraldo, que está do meu lado, para contar como tudo isso começou, Beraldo. Você está criando o Nelore há alguns anos, mas a sua família já tem uma ligação com a pecuária há gerações, né? Como foi isso? Sim, o meu pai já sempre foi pecuarista, né? A vida dele toda, praticamente. E a gente acabou saindo para o comércio e agora a gente retoma com mais tecnologia, com mais genética, para poder realmente fazer uma evolução de gado agora. Eu acredito muito que quando você faz as coisas que você gosta, realmente as coisas ficam bem feitas, né? E a gente consegue evoluir muito. A gente está vendo o mercado, a gente tem que evoluir junto e assim, não dá para ser amadorista em nenhum setor mais, não só na pecuária, né? A gente sabe que hoje realmente tem que ser profissional em todas as áreas. É isso que a gente está buscando aí, realmente trazer para a região uma tecnologia nova, uma genética mais avançada. É isso que a gente está buscando. Apesar de estar começando agora o projeto de pecuária SNL, Beraldo é um empreendedor de berço. Construiu um legado de sucesso no comércio e pretende destinar todo esse conhecimento de negócios para a sua seleção de Nelore PO. O plus é que além de investidor talentoso, ele leva a alma e o coração para o campo. Essa região, conhecida por ser inspiração para poetas, somará às suas paisagens paradisíacas a beleza do Nelore imponente que vem desenvolvendo a SNL. A marca, que objetiva fortalecer a pecuária local para somar ao mercado, garante que veio para fazer a diferença. O pessoal pode esperar que a gente tenha um compromisso muito sério, que a gente está levando tudo muito a sério, a gente entrou nesse ramo para ficar realmente e evoluir cada vez mais. Buscando começar com solidez e qualidade, a SNL buscou o amparo de profissionais experientes, competentes e apaixonados por pecuária. Hoje estou aqui na SNL, muito feliz pelo trabalho e pela pessoa que o Beraldo é. Começou há pouco tempo, mas está apaixonado. Nós temos as melhores genéticas hoje do Brasil, temos aqui na fazenda. Filho do navaco, vaca fajardo, um animal fenômeno da raça. Graças a Deus, está nascendo a deserrada muito boa. Então, independente de estar começando agora, o comprador pode esperar animais realmente de ponte. Com certeza. Esse leilão mesmo, o primeiro leilão dele, ele não me mediu esforço. Estamos indo com vaca parida e prenha para o leilão. No Vilha, com 14, 15 meses, prenha. Inclusive, vai ter os machos, excelentes machos, tudo de boa avaliação. Vai tudo com exame ondológico. E vamos ter dois megalotes de machos também. Os animais apartados fazem parte da mais alta genética. Serão disponibilizadas linhagens da Essência, Itália, Bitelo SS, Renhuspe, Fajardo, Navarro e outras grandes oportunidades. Pessoal, dia 9 de maio, às 21h, no Canal Rural, contamos com vocês. Vamos disponibilizar animais de boa genética, de criadores consagrados já para vocês aí. Com ótimos índices. O leilão virtual da SNL é dia 9 de maio e a transmissão aqui no Canal Rural. E para fechar a edição de hoje, vamos até o Beraba, onde a Maabe dá aula em produzir chumentos pega e moares. Roda a matéria. Sucesso. Qual o significado dessa palavra? Segundo o dicionário, qualquer bom resultado de um empreendimento. Na raça pega, a definição pode ser Maabe. Um criatório multicampeão que reúne em seus 47 anos de seleção 27 títulos de melhor criador e melhor expositor da raça pega. O segredo? Empenho, dedicação, competência e proteção. Já que sozinhos não conquistamos grandes feitos. E esse ano, a Maabe promoverá um leilão muito especial, cheio de oportunidades jamais disponibilizadas para o mercado antes. Antônia, como que vai ser esse evento? Vai ser muito especial, pois é o nosso 20º Special Maabe. Vai ter só animais de grande qualidade, de pista. Ofertaremos o melhor da nossa seleção, Maabe. E me conta uma coisa, há tempos que vocês não faziam leilão presencial, né? Esse vai ser presencial? Isso, a gente convida todo mundo para participar do nosso leilão. No nosso recinto, no Taterçal da Fazenda Índia. Vai ser um almoço, a gente convida para almoçar com a gente. E serão mais ou menos uns 50 animais. Então, é um leilão enorme e de muita qualidade. Uma história que começou com a necessidade de se ter animais mais rústicos, funcionais, adaptados e resistentes. Comemora hoje a oportunidade de levar em seu 20º Special Maabe, exemplares extraordinários que trazem, além dessas características, um poate ímpar, temperamento, andamento e muita beleza racial. A gente está aqui do lado de um dos animais mais importantes aqui da Maabe, que não vai estar à disposição no leilão, mas tem progene dele à disposição, né, Antônia? Isso, esse é o Guarani Maabe. Ele é tri-grande campeão nacional. E a gente vai ter dois jumentos dele, filhos dele. O União e o Maabe Tributo, que vão ser ofertados no leilão. E uma jumenta também, que é a Maabe Rafaela, também é bem consagrada, já foi em pista. E não para por aí. A gente vai ter vários filhos do Beija-Flor Maabe, que é ex-grande campeão nacional. Do Alecrim Maabe, que é bicampeão nacional e bicampeão progene de pai. Como a Grife, a Lisboa, a Rita e o Vênus, um jumentinho novo também, uma promessa. Uma das grandes estrelas desse criatório fará parte desse dia de oportunidades preciosas. Filho do Diadema Maabe, que é nove vezes grande campeão progene de pai, que é o Apache Maabe. Esse é tri-grande campeão e é um fato inédito, que a gente nunca vendeu um animal tão premiado. E é da nossa reserva absoluta. É para brilhantar esse leilão especial mesmo. Mas ele vai ser vendido totalmente? Não, vai ser 50%. Esse não tem como. Excelentes mulas também estarão à disposição do criador mais exigente, que procura mula de patrão ou para trabalhar na sua fazenda, diferenciada, que vai atender as mais diversas necessidades do dia a dia. Vai ser dia 3 de maio, durante a Exposebu, nosso terçal da Fazenda Índia. Vamos servir um almoço a uma hora. Já inicia o leilão a esse horário. Vai até às 7 da noite. Bacana, hein? O 20º Special Maabe é no dia 3 de maio, no Tatersal, da Fazenda Índia, no horário do almoço. Imperdível. E acabou. Eu me despeço por aqui, mas te aguardo no próximo Terra, ok? Até lá. Terra Pecuária, oferecimento. Genética aditiva pecuária de precisão. Fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta. SNL Agropecuária, genética com inovação e qualidade. HC Veículos, a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul.